Vamos para a previsão do tempo? Vamos conversar direto da redação com a minha querida Kelly Martins, que vem ao vivo para a gente falar do tempo. Por que a gente sempre traz o tempo aqui? Está maluco, o tempo está doido. O dia está frio, o dia está calor, só a chuva que não vem por enquanto, né Kelly? Exatamente. Estava até ansiosa, Rude, para conversar com você sobre esse momento, sobre a nossa previsão do tempo. Ontem eu falei que não seria nada fácil enfrentar amanhã desta terça-feira aqui em 3 de agosto. Foi difícil ou não foi, Rude? Não, vem para cá, vem para cá. Kelly, exclusivo para você, Kelly. Só você consegue tirar essas coisas de mim. Rosildo, baixa lá no pé, baixa lá. Kelly falou que ia estar difícil, baixa no pé, homem. Aqui, olha aqui, olha aqui, a meia, a meia, olha isso. Olha isso, dona Kelly Martins. Olha só. Porque o frio estava difícil, eu tive que roubar uma leg da minha mãe, mentira, gente. Isso aqui é aquelas de fazer bike, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a cana. E isso que você vem de uma região mais fria. Isso, porque eu estou acostumado com o frio, mulher. Não deu, não deu. Tive que me preparar melhor. Porque eu estava esperando o calor, o calor veio junto, o frio veio junto comigo. Exatamente, ontem eu falei, eu disse aqui na nossa previsão do tempo que seria difícil a terça-feira para os três lagoenses. E foi mesmo, viu? Porque 14 cidades aqui de Mato Grosso do Sul, Rude, registraram geada desde o início da madrugada. E nessa lista está três lagoas, onde todo mundo é acostumado com temperaturas mais altas. E o inverno de 2021 realmente surpreendeu. A capital da celulose, como é chamada a nossa cidade, registrou aí temperatura mínima de 5 graus. Sensação térmica de 3 graus. O sol logo apareceu no início da manhã, o céu com poucas nuvens. Mas olha, foi difícil esquentar, viu? Ao longo desta manhã. Então vamos aqui para o mapa, vamos mostrar. Eu quero pedir para colocar aqui na tela o nosso cenário da Costa Leste no início desta terça-feira. Três Lagoas registrou então 5 graus e a máxima até o final do dia é de 23 graus. Se você reparar, a temperatura máxima está baixa para Três Lagoas, que normalmente é acima da casa dos 30 graus. Mas a água clara, eu chamo a atenção, que foi o município da Costa Leste que registrou a menor temperatura nesta terça-feira. Apenas 1 grau. Se você acha que estava difícil em Três Lagoas, imagina em água clara. 26 graus é a máxima. Paranaíba, também a segunda cidade com a menor temperatura na região da Costa Leste. 2 graus apenas. E ao longo do dia pode chegar a 24 graus. Aparecida do Taboado, 5 graus. 24 graus de máxima. E Bataguaçu, 5 graus de mínima e 22 graus de máxima nesta terça-feira. Então, não foi fácil aqui em Três Lagoas apenas, mas em outras regiões, em outros municípios, os moradores aí enfrentaram uma temperatura bem mais abaixo do que é o esperado ao longo do ano. E com isso, Rude, as temperaturas voltam, então, a subir na quinta-feira. Quem está esperando aquele calorzinho mais tradicional de Três Lagoas, a temperatura subindo a partir de quinta-feira, então, essa onda de massa, essa massa de ar polar, né, que chegou em Mato Grosso do Sul, começa a deixar o estado e a temperatura volta a subir. E um registro, Rude, muito importante nesse momento é sobre a umidade relativa do ar. Ontem, no período da tarde, a umidade aqui em Três Lagoas chegou a 14%, que é comparada ao clima de deserto. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é entre 60% a 80%. Então, é preciso o cuidado redobrado, porque continuamos sem sinal, sem sombra de chuva aqui na nossa região da Costa Leste. E antes de encerrar, Rude, eu quero aqui aproveitar este momento e mandar um grande abraço para você que nos acompanha todos os dias, mas hoje, em especial, para a Cássia Eli. Ela é moradora lá do bairro São João, mandou uma fotinha para nós, eu quero até pedir para colocar aqui na tela, fazendo um favor. Essa aqui é a Cássia Eli, ela mandou uma foto, parabenizando o programa, parabenizando esse quadro nosso aqui do Mapa Tempo, que ela acompanha todos os dias com os filhos e hoje está fazendo aniversário. Cássia, um beijo para você, obrigada pela sua companhia, Deus te abençoe, você e sua casa e seus filhos.